A próxima, depois aqui de Aracia, é Teofolândia, né? Teofolândia, depois Serrinha, depois Santa Bárbara. Serrinha fez um choque no Lândia agora. Mas que você não abre um pouco a janela dela, gente. Abre um pouco a janela, porque vem até atrás. Não tá suado se não abre a janela, pô. Atenção, lombada. Atenção Viária. R$ 3,99. R$ 3,99. R$ 3,99. Atenção Viária Vale, porque tem uma promoção lá, né? Abastecendo dinheiro, ganha cinco porcento. Ganha quanto? Cinco porcento. Fica R$ 3,89. R$ 3,99. R$ 3,99. Atenção Viária Vale, que é? Atenção Viária. Atenção Viária. Atenção Viária. É, mas é próprio para enterrar, né? Atenção Viária. Atenção Viária. Tem sinal de serrubar, né? Atenção Viária. Atenção Viária. Atenção Viária. Estão Viária. Olha. Esses aí são os jacarés. A carreta dessas cara dá um bom sábado.